A CIDADE NO BRASIL 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 Isso aí já é uma coisa que eu intimido-me É tudo intimidade É uma coisa Sinto-me a responsabilidade mesmo Eu sou patrocinadora agora de Portugal Não é uma maneira de ver isso Portanto, eu vou levar sempre o Portugal no coração E espero mesmo que faça um bom trabalho E agora, o que é que vais começar a fazer? Agora é acabar de assinar autógrafos E planear A conferência de lindas de Inglaterra O primeiro concerto Acabar o disco Tenho imensas coisas para fazer Quer chamar uma mensagem para os fãs? Sim Obrigada Obrigada por verem os meus vídeos Olá, eu sou minha Rose E tudo no curso de Crito Na Ciccritical